Começa agora o horário eleitoral do PSMB, partido do Celto Melo Bizarro. É cara, você tem que contar em mim, cara, eu sou o Celto Melo Bizarro, cara, eu sou o Celto Melo Bizarro, eu faço cinema, cara, e meu nome não é Johnny, forte em mim, eu sou o Celto Melo Bizarro.